Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O município de Cristal receberá em breve um caminhão de bombeiros e a criação de uma brigada de incêndio. A novidade foi definida após reunião em Camacuã, que cederá o veículo. O veículo tem capacidade de mil litros d'água para autobusca e salvamento. E ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Termina nesta sexta-feira o prazo para pagamento antecipado do IPVA 2019. Neste período, o contribuinte poderá obter um desconto de até 25% sobre o valor do imposto. Até o momento, a Receita Estadual contabiliza mais de 330 mil veículos com o IPVA 2019 quitado, o que alcançou uma arrecadação bruta de mais de 258 milhões de reais. A agência do Cine de Camacuã disponibiliza vagas de emprego para esta quarta-feira. As vagas são preenchidas conforme a ordem de procura. Para mais informações sobre as vagas que estão sendo oferecidas, os interessados devem comparecer na agência FGTA Cine de Camacuã, levando a carteira de trabalho e o RG. O Cine fica localizado na Rua Lavo Moraes, 969 Centro. O telefone é o 3671-1957. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br